Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a gente mal comentou a respeito de uma possível entrada do Bitcoin de volta à China Que aos 45 do segundo tempo tomamos um banho de água fria Mas ainda há esperança Bom, vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações E deixar um like no vídeo, assim você me ajuda bastante E você diz para o algoritmo, olha o trabalho que o Marcola está fazendo aí é agradável Bom, e sim, antes que alguém comente, passei no pet shop, fiz a barba, cortei o cabelo Agora estou até aparecendo gente Bom, e talvez vocês vejam os vídeos aí, referentes lá no canal Marcos Eduardo Que eu estou inclusive com o cabelo compridão É porque o editor, ele é uma pessoa bem enrolada Daí ele acabou demorando muito para me passar os vídeos Mas agora os cortes dos podcasts que a gente fez estão lá Meu aspecto está um pouco diferente, mas o conteúdo está valendo Então meus amigos, a gente já visto Que existe uma forte possibilidade da China aderir ao Bitcoin Isso porque ela proibiu tanto Bitcoin durante tantos anos E agora ela já está às vésperas do lançamento da sua CBDC a nível nacional Ou seja, já vai ter a sua moeda digital Que não é o concorrente direto do Bitcoin Mas supre muitas falhas que o Bitcoin tamparia referente às moedas estatais A questão de velocidade de acesso, ser instantâneo, transferências gratuitas Aliás, transferências muito mais baratas Então a ideia da moeda estatal é que ela vai suprir tudo isso Ela ainda continua sendo moeda estatal, que é o principal problema Mas algumas coisas paralelas aí, deu uma agilizada Tem o potencial de escalar o resto do mundo de uma maneira mais fácil Agora aqui a gente vai ter uma moeda digital E a China, descobrimos que ela já estava cobrando imposto De empresas que têm lucros oriundos de criptomoedas Inclusive detentoras de criptomoedas Então isso significa que a partir do momento que você cobra imposto Você está autorizando aquilo Existe um princípio bem claro Que aquilo que não é proibido é permitido Tecnicamente, pela lei Não é sempre que isso se aplica A gente não pode estender e forçar essa barra Mas pela lógica Se não proibir as empresas de trabalhar com criptomoedas E ainda cobre imposto Aí é um reforço muito grande Para que pelo menos os investidores institucionais trabalhem com criptomoedas Só que daí Hong Kong está começando a se tornar um polo das criptos No mundial, um polo mundial Assim como foi no passado Depois do Covid-19, repressão e tudo mais Daí a gente viu um movimento meio estranho da China E recentemente Você sabe que lá na China Tudo é De fato Estatal Então a TV é estatal E Tudo bem que Hong Kong e China são coisas diferentes Tanto é que quem visita Hong Kong Não tem a mínima ideia do que a China é Quem mora na China e nunca foi a Hong Kong Não tem ideia como é a vivência em Hong Kong São coisas diferentes Embora geograficamente estejam Ali Considerados como um país só Então Eles tinham publicado Um vídeo Falando a respeito de criptomoedas Né Sai Mas tá Tô Grande desse tamanho aqui Nessa parte Porque É assim que ficava o chroma aqui Mas enfim Aí Agora ficou bom Então Eles tinham publicado Ah Nem adianta pôr o som né O pessoal tá falando em chinês aqui Vé Né Mais de 99% do canal é brasileiro A possibilidade de ter alguém que fala chinês é muito baixa Mas o que acontece É que a TV chinesa Né A TV estatal chinesa Então tinha feito a publicação de um vídeo Né Ó Não sei o que O Bitcoin Pode ser uma moeda do futuro Daí o pessoal olhou e falou assim Pera aí Ó Falou de NFT Né Não Pera aí O pessoal tá falando de Bitcoin Na TV estatal chinesa Aí todo mundo juntou o Tico e o Teco Chegou a conclusão Opa Bitcoin vai entrar na China Cizi Que o representante O CEO Criador Idealizador Da Binance Ou esse jovem gafanhoto Ele já Ele já correu lá e se pronunciou Esse é um grande marco Para o mundo E para a China Nesse momento em que a China apenas Dá um pontapé Vai dar aquele discursinho Que você sabe como que Né No Twitter E daí A China na hora que ficou sabendo disso Falou Não Tira 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 E a gente agora não sabe Se é o estagiário que Falou assim Ah por que a gente não faz um vídeo sobre Bitcoin Uma matéria sobre Bitcoin Daí o pessoal pegou Acabou fazendo E publicaram Sem levar em consideração Os planos governamentais Enfim Ou se de fato Ninguém pensou a respeito disso Ou até mesmo o governo Estava com o intuito De fazer alguma coisa nesse sentido Mas ele não queria tanta repercussão A gente não sabe exatamente Mas o fato do vídeo ter sido excluído E disso ter alcançado Uma determinada repercussão Não Do meu ponto de vista Não invalida Totalmente a possibilidade da China Vir A aderir Ao Bitcoin E as criptomoedas E eu acredito que ainda Há esperança Eu acredito que é uma possibilidade Muito forte Desde que Na opinião deles Desde que o Bitcoin Não seja Não seja utilizado Para o comércio No dia a dia Eu acredito que A liberação do Bitcoin Na China Está para acontecer Muito parecido Como a Na Rússia Você sabe que A gente já falou várias vezes Que na Rússia O Bitcoin Ele é permitido Você pode comprar Vender Negociar Fazer trade Você só não pode Sair na rua E comprar um pão Com Bitcoin Entendeu? É o comércio do dia a dia Que eles não querem Eles não querem Uma substituição Da moeda estatal Então Eu acredito que Na China Vai haver um sistema Fechado Um negócio Travado Provavelmente Até uma proposta Do Bitcoin Ser custodiado Pelo governo O que é custodiar algo? É guardar Então É a mesma coisa Que a gente faz Quando utiliza Uma corretora De criptomoedas Você tem Bitcoin Dentro da corretora Mas aquele Bitcoin Nasceu A imposta da corretora Se a corretora Subiu no mapa Já era Não tem o que fazer Se o Estado Chegar lá E dar uma determinação Para travar aquilo Também não tem o que fazer A corretora Vai obedecer Só Que com isso Eu vejo Que existe uma possibilidade Muito forte Da China Tornar-se Uma espécie De custodiante E as pessoas Poderem trabalhar Com índice De criptomoeda Tal como Funcionava Com a Tinha uma corretora Um tempo atrás Aqui no Brasil Chamada Xdex Que era de Alguns dos responsáveis Pela XP investimentos Não era diretamente Da XP Era de Pessoas Da XP Que são coisas diferentes Então eu vejo Que essa possibilidade Está se aproximando A hora que o negócio Liberar na China Vai ser um estrondo Então muito provavelmente Se isso estiver Para acontecer E mesmo Se acontecer A China Deve estar se preparando Fazendo reservas Também em Bitcoin Entende? Eu penso Que essa possibilidade É algo bem plausível E Se acontecer E na hora Que acontecer Cara Esquece Essas Essa Você vai ter que esquecer A análise técnica Por pelo menos Um Um mês De tão alvoroçado Que vai ser o mercado Esquece Durante 30 dias Escuta o que eu estou te falando Esquece RSI Média móvel Índice de volume Estocástico Padrão Gráfico Esquece Esquece A hora que a China Anunciar Arrebenta E o mercado Vai ficar Pelo menos 30 dias Numa loucura Afoita Entendeu? Então é isso Muito obrigado aí por assistir E até mais É isso